A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . E aí, vai aí, dada. Vai, nós tive esse embola, né? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É sorte. Aplausos 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 Obrigado. 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 Vamos aí. Bora. Bora. Vamos lá quem é até o fim? Vamos lá. Vá! 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 Já não pode sair. Ela agora está a pensar naquilo Uma bola vai receber aqui Uma bola vai receber aqui Vem, abrões! Guarda, guarda! Vai, estive! Vem! 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 Passa a bola! Passa a bola! Foda-me! Não mordei-se o companheiro! Se pudessem brincar comigo, dois para um, não passa a bola! Se quer marcar os restos todos sozinhos, pai, é bom, mas calma! Foda-se! Se não passar a... Só que, só que! Não faço a bola! Não faço a bola! Não faço a bola! Vamos dar vantagem então! Porra, se é que du... Posta! 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 Obrigado. 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 Oh, my God. It's Stevie. Oh, my God. Vem! Vem! Outro, outro, outro! Vem! Vem, Leite! Tem que largar! Vem! Vem, guarda, guarda, guarda! Tchau! . . Aplausos Aplausos Cuidado, cuidado, isto aparece tudo à frente Vem fora, vem fora Aplausos 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 Obrigado. Não é já, não é já. Não é já. Isto é amarelo. Isto é amarelo. Não foi a van. Calma. Toma-te a risco. Não foi a van dele. 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 Está no alto espaço. Deixa... Entra aí a van. Por baixo do pano preto. E já agora tirar aí uma... Um termo preto. Tem café, se a chave. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boon! Também estava lá. Vamos lá, vamos embora. Vem aqui para ver o futuro, estamos a deslizar muito. Vai, com o leite, o verso para receber, vai. Vamos lá, vamos lá. Bora lá, malta. Vamos, chucas. Eu sou o melhor apoiante. Vamos a gravar! Vamos lá. Eu estava falando sério, acho que é o peso do gás. Olha, tem ganha não que se caixa, não. Quem é que vai? Não, 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 não. Pega lá, não, não. Pega lá, não. Pega lá, não. Pega lá, não. Pega lá, não. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá. O que é isso? Obrigado. 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 Prefumes, puta. Deus. Me espera do dupehar. Nós não temosAT o sistema. Aplausos 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 Obrigado. 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 Bora lá, Grunovia. Bora à Grupo. Castelo, bora. Bora, Sacan. Bora, Piano. Bora lá em cima deles. Bora lá. Vai existir. Vem lá em cima. Dá-lhe, Zé. Vem, vem. Vai, ganha. Cachado. Justona por所 Aidencia für Almencipapp. Vamos ver. Seguinte. Foi o gajo, pá. Não, o gajo é um falso. Vai leite, vai leite! Guarda! Oi, oi, cuidado. Oi, desculpe, faz mal. Vai chucas! Vai chucas! Vai chucas! Um chucas! Um chucas! Um chucas! Um chucas! Um chucas! Vai, vai, vai! Passa a bola! Calma, calma! Calma, calma, calma! Vai, vai! Calma! Calma, calma! Calma, calma! Passa a bola! Calma! Calma! Carma! Okay! Basta-te já, estou de volta aqui, porra! Estavas mesmo a ver parados a passar longe? Olá e cuidado! Estou muito, estou todo esforço, é isso, é isso, é isso. Não dá? Ah não perfez muito? Ah, não me perfez muito! Foi. Boa recepção, Barlá! Cheguei só um bocadinho de nada, por favor. Para a direita só, porque eu tenho medo de fazer uma e lá vai o treme abaixar. Obrigado. Castelo, cheguei bem a bola! Castelo, a grupo! Contacto! Estou aqui contra você. Não pode ter que encontre. Outra! Isso! Isso! Que bom agora! Sobe! Vai! 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 É fora! Acabou! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL